Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Gente, eu quero mostrar uma rosa do deserto que está ali no cantinho, linda, maravilhosa. Já faz tempo que ela está fora do substrato e ela está florescendo, mesmo fora do substrato. A flor nasceu meio rasgada, mas é bem grande, linda, gente, é muito linda. Aliás, todas são lindas, né? Mas aquela ali é um xodózinho. Gente, então, deixa eu mostrar essas aqui também para quem não viu. Olha que coisa linda. Olha essa. Ah, que fofura. Gente, essas aqui eu mostrei no vídeo passado. Acho que só tem duas aqui que eu não mostrei. Mas elas estão mais floridas. Olha essa aqui, olha que graça. Gente, mas é muito lindinha. Pensa numa lindeza, é a mesma. Ela fica... Ela abre assim e depois vai ficando assim. Gente, não liga para a minha unha. Estou plantando. Eu lembrei, aí parei aqui para vir mostrar. Essas aqui estão dentro da estufa. Tem muitas que estão lá fora. Mas eu vou mostrar essas aqui, porque o tempo está chovendo, está assim, nublado. Está pingando agora. Acho que dá para escutar. No plástico do sombrite, o barulho. Esses dias, o tempo está muito chuvoso. Estava sol. Estava muito sol. Aí começou a florescer. Gente, olha que linda. Gente, essa é maravilhosa. Eita, a chuva está aumentando. Olha aqui. Que coisinha mais fofa. Ah, essa aqui, olha. Que eu mostrei. Olha aí. Floresceu mais. É a que estava fora do substrato. E olha aí. Está dando caixinho de flor. Olha que fofura. Eita. Ai, deixa eu mostrar logo. Deixa eu pegar aqui. Ai, espera aí, gente. Calma aí. Antes que a chuva ficar pior. Olha. Uma das que fica fora do substrato. A coitadinha está até murcha. Gente, essa aqui era bem grandona. Ela era grande. Ela murchou. Faz muito tempo que ela está fora do substrato. Eu cortei algumas raízes aqui. Porque eu vou replantar. E ela estava muito cheia de raiz. E olha aí. Olha a flor dela. Nasceu toda rasgada. Também não é a situação da coitada. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui. Calma aí, gente. Para vocês verem. Olha aqui. Ai, meu Deus. Ai, espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos ver. Vamos ver. Olha aqui na minha mão. Olha. Ela é vermelha. É enorme. Nasceu toda rasgada. E as bordas dela é negra. Bem negra mesmo. Deixa eu ver se dá para ver assim. Espera aí, gente. Está difícil de conseguir mostrar. Ela é muito grande. E ela é maior que isso. É porque ela não nasceu bem. Por causa da situação que ela está. Mas eu vou replantar ela. Olha. E quando ela se recuperar. Porque logo, logo ela enche de novo. Eu planto na areia com terra. Gente, olha aquelas outras. Também está tudo aí, ó. Esperando para ser plantada. Olha essa. Olha. Está aqui também. Fora do substrato. E não para de florescer. É que eu tenho que comprar mais areia. Minha areia acabou. E não é pouquinha. Eu tenho que comprar um meio caminhão de areia. É muita rosa do deserto que eu tenho para replantar. E como é aqui na área rural, compensa, né? E tem que comprar de bastante para eles trazerem. Olha, gente. Olha essa aqui, ó. Essa bebezinha. Olha o tamaninho dela. Olha aí. Olha. Bebezinha de semente. Das minhas sementes também. Essa nasceu estrelinha. Olha. É uma filha daquelas pescoçuda. Essa aqui é aquela que estava dando muitas flores. Muitos cachos. E parece que agora está acabando. Faz tempo, hein, que ela estava. Redondo, assim. Aquele cacho bem grande. Essa estava desplantada também. Essa aqui não estava não, viu, gente? Essa pequenininha aqui, ó. É a primeira floração. Ela não estava desplantada. Ela estava plantada ali no canto faz tempo. Essa aqui também. Olha a batata dela. Redondinha. O corpinho pequeno. Porque o corpinho dela é daqui para cá. E ela também é pescoçuda. E olha. Que linda. Branca, rosa e amarelo. Misturado. Olha essa que eu mostrei. Está virando cacho. Ah, é? Eu não sei. Essas aqui também eu já mostrei. A chuva está aumentando. Está fazendo muito barulho. Então, eu vou parar. Outra hora eu mostro mais, gente. Tchau.